O primeiro lugar, por ser uma fazendinha, um porco, o segundo lugar um porco, o terceiro um porco, o quarto um pato, mais um salame, mais um queijo, o quinto lugar o mangolista, mais um queijo, mais uma dúzia de ovos, o sexto lugar um aquário com peixe, mais salame, o sétimo lugar uma tilápia de dois quilos, mais uma dúzia de ovos, mais um queijo, e o nono lugar, o décimo lugar um galo, uma galinha, um salame e um torresmo, o décimo primeiro lugar uma choca com pintinho, questão de ordem pessoal, dando sequência, o décimo segundo lugar, um galo, uma galinha, um salame e um torresmo, o décimo terceiro lugar Tchau, tchau.